Muito empolgado eu estou com o que eu vou te dizer nessa noite, muito empolgado eu estou porque eu acredito que realmente Deus separou esse tempo para você e para mim, e eu queria pedir que você não deixasse que nada atrapalhasse a sua atenção, queria que você procurasse não se locomover mais, se você está precisando sair, está com nenenzinho, fique perto de uma porta para facilitar a sua saída, se você está tomando alguma medicação, às vezes tem que sair no banheiro, alguma coisa, fique perto de uma porta, porque eu tenho certeza que se você ouvir o que Deus vai falar aqui hoje, você não vai apenas ouvir alguma coisa que você talvez goste, você vai ter oportunidade de decidir alguma coisa que talvez te transforme, amém? Você não vai levar daqui o que você ouve, você vai levar daqui o que você decide, então hoje nós estamos aqui para decidir com Deus, e eu preciso que você me dê alguns minutos da sua atenção para a gente conversar sobre isso, eu quero falar hoje sobre a intervenção de Deus, a intervenção de Deus, há duas correntes teológicas muito fortes, uma é o deísmo, a outra é o teísmo, numa se acredita que Deus veio aqui, fez esse negócio todo e depois eu falo assim, se vira aí, a outra corrente já acha que Deus interfere nesse mundo, que Deus continua controlando esse mundo, governando esse mundo, se manifestando nesse mundo, será que Deus interfere nesse mundo? Segunda pergunta, será que Deus interfere na vida de pessoas? Será que Deus interfere na minha vida? Será que esse negócio de buscar a Deus, ter intimidade com Deus, relacionamento com Deus, aprender a orar, aprender a buscar, faz com que a minha caminhada seja facilitada, e o meu destino seja destravado, e o meu processo de crescimento e amadurecimento seja constante, e o meu sucesso é, se a minha realização, a minha satisfação pessoal, seja algo concreto? Bem, para a gente responder essa pergunta, eu queria ler com você, 1 Samuel, capítulo 16, e nós vamos ler do verso 1 ao verso 13, eu estou meio rouco por causa da viagem a São Raimundo do Nonato, gritando na praça, peguei um aviãozinho aqui, que misericórdia, essa jardim lá está legal, mas foi bom, foi bom, foi bem aconchegante, só teve um momento que um irmão ameaçou vomitar, e no aviãozinho, pequenininho, se alguém vomita, você sabe que todo mundo vai vomitar, é um processo normal, natural, é feito em cadeia, então foi uma situação, agora engraçada, na hora, temerosa, mas valeu muito a pena, valeu muito a pena, queridos, 1 Samuel 16, versículo 1, diz assim, o Senhor disse a Samuel, até quando você irá se entristecer, por causa de Saúl, o rei, eu o rejeitei, como rei de Israel, enche um chifre com óleo, e vá a Belém, eu enviarei a Jessé, escolhi um dos seus filhos, para fazê-lo rei, Samuel porém disse, como poderei ir, Saúl, Saúl saberá disso, e me matará, o Senhor disse, leve o novilho com você, e diga que foi sacrificar o Senhor, convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que fazer, você irá ungir para mim aquele que eu indicar como novo rei, Samuel fez o que o Senhor disse, quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram, vens em paz? respondeu Samuel, sim, venham em paz, vim sacrificar o Senhor, consagrem-se e venham ao sacrifício comigo, então ele consagrou Jessé e os filhos dele, e os convidou para o sacrifício, quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza é esse que o Senhor quer ungir rei, o Senhor contudo disse a Samuel, não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei, o Senhor não vê como o homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração, então Jessé chamou Abinadab, e o levou a Samuel, ele porém disse, o Senhor também não escolheu esse, em seguida Jessé levou Samar, a Samuel, mas este disse, também não foi esse que o Senhor escolheu, Jessé levou a Samuel, sete de seus filhos, mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum desses, então perguntou a Jessé, estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas, Samuel disse, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer, enquanto ele não chegar, Jessé mandou chamá-lo, e ele veio, ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência, então o Senhor disse a Samuel, é esse, levante-se e unja-o, Samuel apanhou o chifre cheio de óleo, e o ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá, quem dirigia o povo de Israel, eram juízes, e o último juiz que se tem nessa história de liderança do povo, é Samuel, que não é apenas juiz, ele é sacerdote, ele é profeta, ele é o grande líder, e o povo já não satisfeito de ter juízes liderando, eles queriam ter um rei, todo o povo tinha um rei, a gente quer rei também, e Deus falou, vocês querem um rei? Vou dar um rei para vocês, e Deus deu a eles um rei, o nome Saúl, Samuel foi lá, jogou óleo na cabeça de Saúl e falou, a partir de hoje, você é o rei de Israel, e ele foi então coroado rei de Israel, só que Saúl, pouco tempo depois, começou a fazer besteira, tem muita gente que tem a oportunidade da vida, aí quando tem oportunidade, começa a fazer besteira, ganhar dinheiro, em vez de economizar, em vez de arrumar as coisas, em vez de se planejar, faz besteira, casa, uma mulher bacana, um rapaz legal, aí fica ouvindo os outros, fica ouvindo bobagem por aí, fica ouvindo quem não deve, faz besteira, tem um pai maravilhoso, dedicado, uma mãe dedicada, mas fica ouvindo às vezes um colega, fica ouvindo às vezes um professor, fica ouvindo às vezes uma pessoa que não tem nada a ver com você, faz besteira, e foi o que aconteceu aqui, Saúl começou a fazer besteira, mostrou uma vaidade muito grande, mostrou ser muito pretencioso, mostrou não ter tanto temor a Deus assim, e Deus falou, chega, não quero mais Saúl como rei, o povo estava sofrendo, toda vez que o povo tem um líder, que não tem caráter, que não tem conduta, o povo perece, o povo paga o preço, isso em qualquer governo, isso em qualquer localidade, e agora o povo está sofrendo, e Deus fala para Samuel, Samuel, vou resolver esse pepino aí, e Samuel fala, mas como? Tem Saúl, o rei, como é que vai fazer? você, você vai lá na casa de Jessé, ele tem uns filhos lá, você vai pegar um deles e vai ungir rei de Israel, simples assim, e eu vou colocar Davi, vou colocar, desculpa, vou colocar o filho de Jessé no lugar de Saúl, e vai ser um novo rei de Israel, e esse novo rei vai ser um rei segundo o meu coração, Samuel fala assim, Senhor, o Saúl é um rei tão raivoso, que se ele souber que eu fui na casa de alguém para ungir um novo rei, eu estou frito, ele vai me matar, e Deus fala, você tem razão, faz o seguinte, você vai até lá, e você fala que vai sacrificar, vai fazer um sacrifício pela família, vai fazer um momento pela família, vai até lá, e ele vai, e aí o pessoal pergunta, está vindo para aqui, por causa de quê? Eu vim sacrificar com a família de Jessé, quando ele chega lá, ele fala com o Jessé, Jessé, um dos seus filhos vai ser o rei, logo em seguida, ele apresenta o Eliabe, por quê? O Eliabe levantava 180 quilos no supino, o peito do bicho, o peito do bicho era desse tamanho, você tinha que ver o cara, olha, bonito, pintoso, pintoso, na minha época de garota, a gente não falava que o homem era bonito, a gente falava assim, pô, o cara é boa pinta, boa pinta, então, pintosão, peitoral, fortão, musculoso, aí o Samuel olha e fala assim, rapaz, a pinta de rei desse cara, é ele, mas Samuel é um homem que tem intimidade com Deus, e Deus fala com ele, Samuel, deixa eu te falar, Deus não vê como o homem vê, você está olhando a aparência, igual todo mundo, Zé Ruela, eu olho o coração, desculpa senhor, aí o Jessé fala nesse, não, não, pô, o segundo, Abinadab, não levanta 180, mas levanta 170 no supino, bicho forte, flexão de braço ele faz 250, abdominal 800, abdominal direto, pinça num cara tanquinho, Abinadab, então sou eu, o Samuel já está meio cabreiro para não errar de novo, Deus fala, também não, vem o Samar, também não, e aí todos os filhos de Jessé são rejeitados, o Samuel fica encucado e falou, ô Jessé, Deus falou que um dos seus filhos vai ser rei, você não tem outro filho não? Eu tenho, eu tenho um caçula, eu tenho um garotinho, quem está fazendo? Ah, ele está lá, está cheio de mato na cabeça lá, todo suado, todo fedido, cuidando de bicho, chama ele lá, Davi, vem cá, o Davi vem correndo, oi pai, oi, ele não está imaginando nada, ele não está entendendo nada, quando ele entra na sala, Samuel, quando Davi olha para Samuel, o Espírito de Deus fala que Samuel, é o meu escolhido, é ele, a glória de Deus toma o ambiente, o Espírito Santo enche a sala, Samuel pega o azeite que está no chifre, e joga sobre a cabeça de Davi, dizendo, a partir de hoje, você já está ungido, como o futuro rei de Israel, meus amados irmãos, meus queridos, que intervenção, o cara estava numa vida, numa realidade, numa circunstância, de repente, há uma intervenção, em prol de um povo, e que afeta um moço, e esse moço, se torna, o personagem mais citado da Bíblia, depois de Jesus, Davi, depois de Jesus, é a pessoa, mais citada, tudo quanto é profeta, fala dele, tudo quanto é evangelho, fala dele, tudo quanto é livro, fala dele, o que a gente aprende, sobre a intervenção de Deus aqui, gente? porque nós temos que aprender essas intervenções, o que intervenção significa, para a gente entender o que Deus pode estar fazendo na sua vida hoje aqui, primeiro, as soluções de Deus, são normalmente simples, e por vezes, esquisitas, primeira coisa que eu aprendo, o Samuel fala para ele, Deus, como é que eu não vou resolver isso? o Saul está aprontando, ele é um rei que só está fazendo besteira, Deus fala para ele, vai lá naquela família lá, aquela família de camponês, simplesinho lá, que não tem curso nenhum, que não fez mestrado, que não fez doutorado, que não fez isso, é o unjo, e eu prometo a vocês, que eu vou fazer dele, o maior rei de Israel, que faculdade nenhuma vai fazer por ele, o que eu posso fazer, curso nenhum vai fazer por ele, o que eu posso fazer, orientação nenhuma vai fazer por ele, o que eu posso fazer, eu escolho lá, um menino simples, eu resolvo de forma simples, vai lá, vai lá, pega lá, pega lá, um menino, lá no meio do campo, e eu vou fazer um milagre ali, eu tenho uma resposta simples Samuel, eu tenho um novo homem, e que nem é homem ainda, é um garoto, é um jovenzinho, mas com ele, eu mudo a história, sabe de uma coisa, às vezes, você fala, quero tanto casar, quero tanto casar, às vezes a pessoa para você casar, está do seu lado aí, já teve um irmão que falou assim, aleluia, é agora, é a minha chance, eu glória, valeu pastor, levantou a bola, eu corto, ah não pastor, tem esse cara aqui, mas ele é assim, ele, ele é meio orelhudo, manda ele usar boné, prende, você está, um detalhe, um detalhe, o cara é maneiro, educado, estudioso, trata bem a família, crente, servo do Senhor, se derramou diante de Deus, aqui hoje, um homem que quer compromisso com Deus, é apaixonado por você, mas tem um detalhe, tem uma pinta na orelha, que eu não gosto, ah vai tomar banho, você não quer resolver o problema não aí, Deus te dá um milagre, você quer também tudo, você quer 100%, nem você é 100%, as vezes a solução da nossa vida financeira, está dentro da nossa casa, às vezes aquele biscoitinho que a tua avó fazia, tua mãe fazia, que ia fazer de você o maior vendedor de biscoito do país, a solução está diante de você, basta uma estratégia eficiente, basta um marketing legal, basta as redes sociais serem usadas com inteligência, e você acreditar no teu negócio, ter uma crença nova, que a coisa chega, as vezes a solução está diante da gente, para a gente ser feliz, quantas pessoas que falam, ah pastor, puxa vida, eu queria tanto servir na igreja, as vezes o ministério da tua vida está do teu lado, mas você está esperando, uma coisa acontecer, um raio vindo do céu, o Fernandinho entregou uma revelação, aí você vai seguir um ministério, ei querido, faz um teste ali na portaria, depois você vai lá no criança, depois você vai, e vai tentando, vai cuidando de gente, vai discipulando, daqui a pouco você se encontra, mas não, eu fico paradinho esperando, você está que nem o Garfield, aquele gatinho, ele falou que quando ele tinha vontade de trabalhar, que ele ficava quietinho, até a vontade de passar, as soluções de Deus são simples, e as vezes esquisitas, quando a gente começou a igreja aqui, tem 16 anos isso, a igreja, arrecadava 3 mil reais por mês, a gente não tinha dinheiro para nada, eu tinha uma reserva, quando eu vim para cá, e essa reserva, eu fui queimando ela todinha, e aí eu soube que ia ter uma conferência, em São José dos Campos, sobre crescimento de igreja, eu queria muito ir, mas não tinha grana para ficar gastando toda hora não, aí eu comentei com uma pessoa, que eu queria ir, mas estava assim, sem saber, porque o investimento era alto, ele falou, não, eu consigo uma carona para você, falei, pô, carona já tem, eu tinha conhecido uma família, que morava em São José dos Campos, essa família, era uma família que cantava junto, muito bonitinho, tinha conhecido, eu fiz contato com eles, falei, vem cá, será que tem um cantinho para eu dormir na casa de vocês? Não, porque, eu estou querendo economizar o hotel, eu vou só dormir, é o dia inteiro fora, só para dormir, o casal falou, não pode vir, eu só não sabia, que era 50 minutos do local do evento, mas, já tinha um lugar para ficar, cheguei em São José dos Campos, de carona, para ficar, na aba, quando eu chego lá, eu encontro, com um pastor amigo meu, que eu não veja muito, que eu não vi há muito tempo, cheguei lá, ele falou para mim assim, pastor Josué, vocês já sabem onde vai ficar? Falei, rapaz, eu vou ficar na casa de uma pessoa, não sei onde que é não, e não tinha GPS aqui na época não, não tinha negócio de Waze não, ele falou, ele falou, eu vou pegar um ônibus aqui, e vou para lá, ele falou assim, deixa eu te falar, uma pessoa estava vindo com a nossa caravana, nós estamos em um hotel aqui embaixo, na rua de baixo, novinho hotel, inaugurou tem dois meses, e o cara não vê, você não quer ficar com o quarto não? eu falei, mas quanto que é? eu falei, não, estou te dando, eu falei, porra meu irmão, eu falei, não sei se eu recebo, porra, não sei cara, não sei, estou meio acanhado, não dá logo esse negócio aqui, aí, eu falei, mas quem está no quarto também? não? sozinho, eu falei, meu Deus, porque dividir quarto é um negócio, às vezes meio enrolado, às vezes, não é tão simples, às vezes, tem gente que ronca, tem gente que é muita coisa, então, aí, eu no quarto, chegou o dia seguinte, chegou o dia seguinte, aí eu fui lá, para comer, tinha gente no restaurante, eu estava economizando, início da igreja, eu estou economizando, eu sei viver com muito, com pouco, com muito, quer comer em um lugar chique? tu paga, eu vou, é um lugar simples? eu como também, eu como em pé? vamos comer em pé, não tem problema não, aí eu estou lá, aí eu estou na fila, para comer, para comprar o ticket do almoço, veio um cara que eu nunca vi na minha vida, falou assim, já comprou o almoço? aí eu falei, não, toma aí, eu falei, pô, não sei, não sei, eu vou para a fila do almoço, irmãos, olha como é que são as coisas, eu vou para a fila do almoço, eu estou no almoço, eu acabei de pegar o prato, eu não tinha pego o refrigerante ainda, tinha que comprar o refrigerante, naquela época eu tomava, não era fitness, eu tomava o refrigerante, aí, eu estou vindo, vem um cara com um copo de refrigerante, ele nem me pergunta se eu quero, ele vem e se fala assim, está ganhando a minha mão e vai embora, aí você fala, pô, coisa pequena, um hotelzinho, uma caroninha, uma comida, e um refrigerante, deixa eu te falar, ali Deus falou muito comigo, falou, cara, eu te levo onde eu quiser, eu supro do jeito que eu quiser, gente que nunca te viu, te abençoa, gente que ia para lá, não vai para você ir, eu faço como eu quiser, porque eu sou um Deus de soluções simples, e esquisitas, para te favorecer, nunca mais eu esqueci disso, nunca mais, eu vivo isso o tempo inteiro, eu acredito nisso, o meu Deus, é um Deus de soluções simples, e esquisitas, para me favorecer, é esse o seu Deus? Tem que ser, ah pastor, Deus tem favoritos, tem mesmo, tem mesmo, é a gente que decide ser esse favorito, se Deus está com a mão aqui, meu filho, olha como é que eu faço, ei, ei, meu lugar aí, Deus botou a mão para cá, opa, opa, nós vamos atrás, do favoritismo, pela nossa condição de filhos, pela nossa condição de dependentes do Senhor, segundo lugar, sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo sobre a intervenção de Deus, que não é incomum, Deus fazer coisas surpreendentes, para resolver nossos problemas, não é incomum, é mais comum que você imagina, Deus fazer coisa surpreendente, o problema é que você às vezes não valoriza quando dá certo, mas quando dá errado, você anota, quando a coisa acontece para o teu favor, meu amigo, você passa abatido, quando é uma coisa que deu errado, só acontece comigo, ô praga do inferno, ô capeta, terra, é um absurdo, o quanto que a gente armazena o negativo, e a gente não valoriza o positivo, é impressionante, gente, Davi estava lá tranquilo, lá no campo cuidando do rebanho, deixa eu te perguntar, qual é o maior sonho que o Davi tem, cuidando daquele rebanho ali? eu acho que tomou um banho, pô, tomou um banho hoje, cara, comer alguma comida, dar descansada, ficar aqui o dia inteiro, tacando pedra em raposa, cuidando de animal, dando comida para animal, levantando para beber água, meu Deus do céu, botando remédio, separando os bichinhos que estão brigando um com o outro, quem é isso? Estou cansado, mal sabe ele, que enquanto ele está ali, como um pastorzinho, com sonhos pequenininhos, tem um Deus grandioso, olhando para o coração dele, e planejando fazer dele o maior rei da história, ah, se você soubesse, o que está na mente de Deus sobre você, ah, se você soubesse, o que Deus está conspirando a teu favor, mas muitas vezes a gente não quer andar debaixo do favor de Deus, a gente não quer conhecer esse Deus, para experimentar o que ele pode proporcionar para a nossa vida, Deus conspirou a favor de Davi, mas Deus quer conspirar a teu favor, meus amados irmãos, nós estamos começando uma campanha hoje, de esperança, de solução das nossas dificuldades, com as nossas famílias, nas nossas casas, nos nossos problemas financeiros, nós estamos começando uma campanha hoje, para quem está afim, de acreditar, que a bênção do Senhor, já está liberada, a gente só vai se enquadrar, dentro do quebra-cabeça de Deus, em como que ele quer formatar a nossa resposta, ah, meus amados, vivemos um tempo de muita desconfiança de Deus, desconfiança, no fundo, no fundo, a gente olha, uma história bonita, que alguém conta na frente da igreja, e fala assim, poxa, isso acontece com os outros, no fundo, no fundo, vem alguém e fala assim, eu era assim, eu tinha essa dificuldade, eu era viciado, eu era pobre, eu passava dificuldade, e minha mulher não gostava de mim, eu não sabia amar meu filho, mas um dia, eu fiz isso, fiz aquilo, Jesus me abençoou, e hoje está dando tudo certo, e a gente fala, só na vida do outro, que acontece isso, na minha vida, não tem como acontecer, ei, eu aprendo, que não é, algo incomum, Deus fazer surpresas, vou dar um exemplo, imagina o povo lá no Mar Vermelho, eles estão de frente para o Mar Vermelho lá, fugindo dos egípcios, de repente, os egípcios estão vindo atrás, eles falam, Moisés, nós saímos do Egito, agora o exército está vindo aí, e pela cara deles, e pelas carruagens, e pelas armas, eles não vieram para convidar a gente para o piquenique, eles podem imaginar tudo, a única coisa que eles não podiam imaginar, é que Deus ia abrir o Mar Vermelho, sim ou não? Vai aparecer um anjo de Deus aqui, vai guerrear pela gente, vai explodir alguma coisa no caminho, vai ficar todo mundo paralisado, mas que Deus ia abrir o Mar Vermelho, Deus não quis resolver o problema, Deus quis surpreender com grandeza, eu fico imaginando, quando Davi estava lá diante do Golias, o moleque era marrento, o moleque falou assim, aqui, cabeção, você vem contra mim, em nome das suas armas, da sua força, da sua estratégia, da sua musculação, ei, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, mas Davi não tem nem noção, de como que ele vai derrubar o cabeção, o cara tem três metros de altura, quando ele está falando isso, ele nem pensou na guerra ainda, ele só está vendo, um gigante insultando o povo dele, e ele está dizendo, meu Deus, não merece ouvir isso não, não vou aceitar ninguém, falar isso do meu Deus não, eu vou tomar uma providência, eu vou fazer alguma coisa, mas aí Deus fala com ele, pega umas pedras aí cara, para tacar pedra no cara, tu vai tacar uma pedra nele, Senhor, é isso mesmo? É o que eu sei fazer, então vou levar pedra, mas quando que ele vai imaginar, que ele vai dar uma pedrada só, e que a pedrada vai bater, com toda a força, de ponta, na fronte do gigante, e o gigante vai cair morto, numa pedrada só, quando que ele vai imaginar, que numa pedrada, ele vai se tornar o maior herói de Israel, quando que ele vai imaginar, que numa pedrada, ele vai ganhar, tu sabe que ele ganhou os negócios, ele ganhou a grana preta, ele ganhou a isenção de imposto, e ganhou a mão da filha do rei, quando que ele vai imaginar, que numa pedrada, ele entra para a família real, se torna um cara com posses, um cara sem dívidas, e um cara totalmente próspero, e reconhecido, e aí queridos, uma pedrada na tua história, e você muda o jogo, uma pedrada nas tuas finanças, você vira um milionário, para poder sustentar um monte de missionários, das igrejas não vão abrir no sertão lá, porque para abrir igrejas no sertão, nós estamos gastando dinheiro, tem um povo que quer ir, ama as pessoas, ama missões, mas nós estamos sustentando eles, numa pedrada, você pega esse casamento, o seu falido, esquisito, arruinado, que nem de vezes, vocês tem um pelo outro mais, vocês olham pelo outro, que nem fosse amiguinho, vou dormir na sala, numa pedrada da tua vida, hoje, você olha para essa mulher, e fala, rapaz, vou amar essa mulher todinha, eu vou amar esse homem todinho, eu vou cuidar dele, eu vou lambrecar ele do meu amor, ele vai se sentir o macho do universo, é, é assim mesmo, é assim, é uma decisão, é uma pedrada, é uma postura, é um forte impulso, é uma forte decisão, e é um dia a dia, de determinação, sobre você mesmo, dizendo, é isso que eu quero, 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 quer ver surpresa na Bíblia, quer ver surpresa, está a multidão lá, Jesus pregando, pregando, está achando que estou pregando muito tempo, fala com Jesus então, maior tempão, meu irmão, olha, mensagem, mas também tem conteúdo, não é, olha, mensagem, 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 lá pelas tantas, os discípulos, Jesus, está todo mundo com fome, eu acho que quem estava com fome, é os discípulos, o povo não reclamou nada, quando que alguém podia esperar, que com, dois pãezinhos, e cinco, dois peixinhos, e cinco pães, ele alimentaria, dez mil pessoas, quando? ninguém, todo mundo podia esperar, que o senhor ia falar assim, pode ir, e as padarias, iam dar de graça, de repente, eles iam achar, uma plantação de milho, cada um ia pegar um milho, ia começar a roer um milho, mas não, ele pega cinco pães, e dois peixinhos, e multiplica aquilo, para que dez mil pessoas, comam, 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 e ainda sobrem, doze cestos de pães, não é incomum ele surpreender, não é incomum, o que eu aprendo, é que, ele vai surpreender, e um dia, vai ter a surpresa final, quem sabe qual é? você andando, lá no downtown, ou vou tomar um sundae, o outro, lá no barra shopping, vou ver um filme, meu chefe não está vendo, de repente, a trombeta vai tocar, o céu se abre, as bodas do cordeiro começam, Jesus Cristo aparece, diante de toda a humanidade, todo o joelho se dobra, diante dele, as músicas mais lindas, que você já ouviu, sobre a volta de Jesus, vem a sua mente, naquela hora, mas elas são pequenas, diante da música, que vem do céu, e de repente, em rede nacional, não por influência, de internet, ou de televisão, mas pela glória dele, que se manifesta, em toda a terra, de uma vez só, pela sua unipresença, ele vai falar, para aqueles, que crerem nele, vinde bendito, de meu pai, possuí por herança, o reino, que vos está preparado, desde a fundação, do mundo, Deus é Deus de surpresa, até o final da história, Ele é Deus de surpresa, até o final da história, se você quer, uma vida surpreendente, se apegue com Deus, é surpresa, em cima de surpresa, tem batalha, tem batalha, para que a surpresa, seja mais deliciada ainda, seja mais provada ainda, mais saborosa ainda, eu tenho minhas lutas, você tem as suas, mas eu sei, quem tenho crido, e eu sei, que Ele é poderoso, para guardar o meu tesouro, até o dia final, você precisa crer, que não é, algo incomum, a surpresa, para te favorecer, terceiro lugar, sabe o que eu aprendo aqui, sobre a intervenção de Deus, que Deus é soberano, e sempre escolhe, o melhor, passou, mas tem algumas coisas, que estão acontecendo comigo, que são tristes, Deus é soberano, Ele que decide, mas a escolha dele, confie, é a melhor, passou, porque você diz isso, porque estava todo mundo, todo mundo, com os olhos de Saúl, o cara dando problema, todo mundo pensando, como é que vai ser isso, Saúl vai morrer, o filho dele vai sumir, mas Deus tirou os olhos de Saúl, e pela sua soberania, falou, cara, você vai cair, sozinho, você vai morrer, pela sua própria ousadia, pela sua maluquice, eu vou tirar os olhos de você, eu vou olhar para um campo, de um pastorzinho, eu vou olhar para um lugar, onde ninguém está olhando, mas pastor, mas Deus, tem umas pessoas aqui, que trabalham já com Saúl, que já estão experimentados, em liderança no reino, já conhecem o funcionamento, governamental, já são pessoas, que conhecem as estratégias de guerra, são pessoas, que já sabem com quem falar, já tem os parâmetros, já tem as referências, de como administrar uma nação, Deus falou, eu pego um cuidador de bichinho, transformo ele, no maior gestor, que a história já viu, ele é soberano, e sempre faz o, melhor, é por isso, que eu gosto, muito, de Romanos 8, 28, esse texto, muda a minha história, quando alguma coisa, não está indo muito bem, eu vou para esse texto, e eu leio todas as coisas, contribuem, juntamente, para o bem, daqueles que amam a Deus, mas uma boa pergunta é, contribuem juntamente, para o bem, dos que, você ama, essa é uma boa pergunta, parece uma retórica fácil, parece uma pergunta, sem muitas expectativas, deixa eu te falar, vir na igreja, cantar, entregar um dízimo, uma oferta, convidar para vir na igreja, de vez em quando, é muito pouco, para dizer que você ama a Deus, quem tem filho aqui, levanta a mão, quantas vezes, você deixou de fazer alguma coisa, para favorecer um filho, quantas vezes, você viu na sua geladeira, alguma coisa, você não comeu, que você falou, ah, meu filho pode querer comer depois, quantas vezes, você, abriu mão de um sonho seu, para poder investir, numa escola melhor para o seu filho, quantas vezes, quantas vezes, você chorou sozinho, várias vezes, eu chorei em um quarto de hotel, eu indo trabalhar, fazendo meu papel no mundo, mas bate aquela saudade de um filho, e você se sente culpado, que você não está em casa, e a lágrima vem pela sua face, e você chora sozinho, quantas vezes, quantas vezes, quantas vezes, você, deu para o seu filho, o que ele nem podia receber, mas você não quer que ele passe, pelo que você já passou, sabe o nome disso? Amor, e quando a gente ama, a gente erra mesmo, às vezes, porque amor é um negócio meio doido, amor é um negócio meio doido, amor, agora, com Deus, com Deus você é todo coordenadozinho, todo organizadozinho, hoje eu vou na igreja, mas hoje, eu acho que vou ficar resfriado, já não vou não, hoje eu acho que não, esqueci de dar o dízimo esse mês, a igreja está com dinheiro, de repente eu dou no outro mês, tem gente aqui precisando de ser ajudado, ser aconselhado, ser discipulado, é, mas eu estou tão ocupado, senhor, eu não vou poder te servir nisso não, é assim que a gente se comporta, é assim que a gente se comporta, amor é uma coisa abnegada mesmo, amor é um negócio muito doido, amor, você faz o máximo que você pode, e você ainda fica com um sentimento de culpa, dizendo, poderia ter feito mais, é isso que a gente sente, quando a gente ama, é esse amor que você tem por Deus, você dá o seu melhor para Deus mesmo, você dá o seu melhor, você sonha com Deus, você vibra por Deus, você chora por Deus, você reconhece mesmo, que foi Deus que colocou você onde você está, eu nasci em um lar muito legal, meu pai, um homem de Deus, um homem de Deus, um homem puro, o homem mais puro que eu conheço, minha mulher é uma mulher de Deus, minha mãe, minha mãe é uma mulher fantástica, sempre amou os pobres, botava as pessoas na minha casa, pegava gente suja, botava vinho de casa, gente com sarna, para ela cuidar na nossa casa, abriu um, um, um curso pré-vestibular, dentro da nossa casa, para os meninos que moravam na favela, poder passar no vestibular, tem um monte formado pela UFRJ, pela Unirio, porque saiu lá da garagem, lá de casa, minha família, puxa vida, que pai, que mãe, como é que, eu não vou reconhecer isso, é muita gratidão, que eu tenho que ter a Deus, pelo que Ele fez, ah pastor, mas a minha família não foi assim, se não foi, cada família é uma história, mas, o que Deus fez de bom na sua vida, no mínimo, você chegou aqui, no mínimo, você, entoou louvores hoje, sobre a coordenação, de um ministro de Deus, e você, deixou o seu coração, se aproximar do céu, um pouco, ou talvez totalmente, no mínimo, você tem temor a Deus, se não, você nem tinha vindo aqui hoje, no mínimo, você sabe, que existe algo maior, que pode mudar a sua história, em quarto lugar, o que eu aprendo, sobre a intervenção de Deus, eu aprendo, que Deus, prefere transformar, um ninguém, em alguém, Deus, prefere transformar, um ninguém, em alguém, tem muita gente, que há tanta coisa, que Deus, não pode nem usar, ele já se usa, sozinho, ele é bom demais, ele ganha dinheiro, ele faz curso, ele é letrado, ele tem doutorado, ele sabe, coordenar, ele sabe administrar, ele sabe, enriquecer, ele sabe, ele sabe, ele sabe, mas eu aprendo aqui, que Deus, prefere transformar, um ninguém, em alguém, os caras do peitão, os caras do supiro, os caras bonitão, os caras preferidos, do papai, os caras, que o próprio Samuel, o próprio Samuel, olhou e falou, os caras, caras de rei mesmo, os caras, que todo mundo, apostaria neles, os alguém, Deus ignorou, mas o menino, que nem o pai, chamou, te rejeitaram, e está no caminho, de Davi, teu pai, não lembrou de você não, ih, você e Davi, pau a pau, para de historinha, para de historinha, você e Davi, ó, colou, colou, falaram, que você não presta, que você não serve, que você é limitado, que você só serve, para cuidar de bichinho, só serve, para arrancar carrapato, ei, está no caminho, de um reinado, é só você alinhar, o teu coração, com o que Davi alinhou, que você está, no mesmo caminho, que ele, porque aconteceu, igualzinho com ele, infelizmente, a gente não entendeu isso, Deus estava em missão, na casa de Jacé, ninguém sabia, que ele estava lá, mas vendo o filho, caçula de Jacé, ele disse, esse é o meu homem, eu fico imaginando, quando Samuel, jogou, o azeite, na cabeça de Davi, foi no ouvido dele, e falou assim, você é, o rei de Israel, cara, se sou eu, eu saio dali, vou na gráfica, faz um cartão aí, rei de Israel, se é você, talvez você já saia dali, vai na costureira, prepara o manto real aí, alguns aqui, mais sofisticados, já ia passar na gás externa, vocês se confeccionam, coroa, quando a gente vai ler o, versículo 17, sabe o que ele fez, depois que Samuel disse, que ele ia ser rei, ele agradeceu, agradeceu a Deus, e voltou para o campo, dizendo, senhor Samuel, só me dá licença, mas o meu pai, me deu uma tarefa, de cuidar dos bichinhos, eu estou voltando, a Bíblia disse, que humilde é exaltado, e arrogante, vai para o quinto dos infernos, Deus odeia a arrogância, arrogância, é decretar que você pode, o que Deus fez por você, arrogância, é tomar a honra de Deus, sobre aquilo que, ele permitiu, claro, você fez a sua parte, mas ele permitiu, ele te deu a capacidade, os nutrientes, e você não está fazendo mais, do que a sua obrigação, de ser bem sucedido não, porque se ele deu dois talentos, ele vai te cobrar sobre dois, se deu dez, você vai cobrar sobre dez, ele vai te cobrar, em cima do que você recebeu, talvez um pastor, que não tem, doze mil pessoas, para cuidar, talvez esse cara, está muito melhor do que eu, ele está com um grupo lá, que foi o que Deus deu, e está cuidando deles, melhor do que eu estou conseguindo aqui, para de julgar, as coisas, pelo talento, que você sabe que você tem, comece a julgar as coisas, pelo favor de Deus, para você ter o talento, que você tem, bota Deus na história, bota um recheio, nesse sanduíche, Deus, olha o que fala sobre Davi, no Salmo 78, também escolheu Davi, seu servo, e o tomou dos redis, nas ovelhas, Salmo 89, 20, encontrei Davi, meu servo, com o seu santo óleo, um gei, os holofotes da vida, não mudaram, o caráter de Davi, a gente começa a ficar besta, quando cresce, começa a julgar todo mundo, se acha melhor, dá adjetivo para todo mundo, e o pior de tudo, que a gente consegue, ter esse comportamento, mas a gente consegue, achar que a gente é bom, porque a gente na igreja, é querido, é aplaudido, é abraçado, e a gente começa a achar, que a gente é, o que a gente já não é, há muito tempo, e aí eu me lembro de Sansão, que já tinha perdido, sua força toda, ele que conseguia, matar 300 homens, sozinho, ele agora, ele perdeu toda a sua força, mas ele vê os filisteus vindo, e ele acha, que ele pode bater em todo mundo ainda, ele não sabe, que ele não é mais, o que ele pensa que é, hoje Deus quer fazer, com que você seja, o que você realmente é, um vencedor, um campeão, um vitorioso, uma pessoa determinada, sim, por quê? porque existe um Deus, sobre a tua vida, porque existe um Deus, que tem expectativas, de ser glorificado, na tua vitória, porque tem um Deus, que quer ser glorificado, na tua vida, José do Egito, era um ninguém, era um ninguém, era um escravo, estava lá depois, preso, Deus faz dele, o vice, o vice faraó, Moisés, um velhinho, cuidando de animal, lá no meio do deserto, Deus pega o velhinho, com 80 anos, e fala, está com 80 né, está garoto, vai lá no Egito, e liberta lá, 2 milhões de pessoas, que estão presas lá, fala, eu, com 40 anos, eu não consegui, e eu morava lá, eu era neto do faraó, agora eu com 80 anos, já mais cansado, você quer que eu vá lá, para essa missão, o senhor está de palhaçada, comigo, o senhor está de brincadeira, e Deus falou, Moisés chega, já está falando demais, levarão contigo, para te ajudar, mas essa missão é tua, com 80 anos, porque hoje você compreendeu, que é do ninguém, que eu quero fazer alguém, em quinto e último julgar, sabe o que eu aprendo, sobre a intervenção de Deus, que Deus não tem, os mesmos métodos de avaliação, que os homens, quando Samuel, olha Eliab e diz, eu acho que é ele, depois ele olha para Binadab e fala, se não é Eliab, só pode ser esse, Deus fala uma das coisas mais importantes, ele fala, eu não olho como o homem vê, porque eu olho o coração, deixa eu te falar, o que você falou de bonito aqui hoje, a roupa que você está vestindo, o tamanho da sua Bíblia, a quantidade de louvor, que você ouviu hoje, no rádio, isso não determina, para Deus, quem você realmente é, as coisas boas, que você falou hoje, não determinam, ele sabe exatamente, qual é o seu coração, eu consigo fazer muita coisa, por motivação errada, eu consigo fazer muita coisa bonita, por objetivos, que não são tão bonitos, Deus sabe exatamente, quem eu sou, e quem você é, eu queria te convidar agora, a fazer uma coisa, tira a máscara diante do Senhor, tira as resistências, olha para o teu Deus, e fala, Deus, se o Senhor tivesse que escolher alguém aqui, o Senhor me escolhia? e Deus vai falar assim, eu quero te escolher, eu só quero que você seja você mesmo, eu só quero que o seu coração, me ame de verdade, eu só quero que você, não finge que você é perfeito, que você não precisa ser perfeito, eu não te amo, porque você é perfeito, eu te amo, porque eu te amo, eu te gerei, eu tenho expectativa na sua vida, eu tenho um sonho com você, eu sei das suas imitações, das suas fraquezas, eu sei da onde você acertou, onde você não acertou, eu sei que você um dia pecou, e que uma culpa você carregou, não me importa, eu continuo renovando o meu amor por você, o meu plano por você, e é isso que eu quero fazer na sua vida.